Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar sobre o trânsito em Mossoró com o diretor executivo de mobilidade Luiz Correia. E a pauta eleições no pingo da meia-dia. O cenário político está no ar. Participe hoje, segunda-feira, pós a abertura do Mossoró Cidade Junina, pós pingo da meia-dia. E aí, como foi pra você? Estava lá, resolveu assistir em casa, na TCM, ficar tranquilo? Ou estava lá no meio daquela multidão que os trios elétricos arrastaram ali na Avenida Rio Branco? Manda pra gente, como foi o pingo da meia-dia pra você? Participe do nosso programa também, através das nossas redes sociais, Twitter, arroba Sena Político TCM, WhatsApp 88028979 e Instagram, arroba Cenario Político TCM. Você pode mandar sua pergunta pro nosso convidado, Luiz Correia, que vai conversar sobre um balanço do trânsito ali no evento, nesse final de semana, no evento pingo da meia-dia. E também o planejamento do trânsito pra os demais dias de festa durante o mês de junho até o próximo dia 25. Todo final de semana, até o dia 25, tem Mossoró Cidade Unina, tem festa, e você fica sabendo de tudo aqui no programa de hoje e manda sua dúvida também pra gente. Boa noite, Von Úlvio. Boa noite, Carol. Boa noite pra você, minha amiga telespectadora. Boa noite pra você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. E a gente já no clima do São João, depois da abertura do MCJ, vamos falar também sobre eleições e as presenças, as participações dos políticos no evento de lançamento do MCJ aqui em Mossoró. Conta pra gente se você está aí nos acompanhando, se você veio pro pingo, qual foi a notícia que você teve do pingo da meia-dia aí na sua cidade. Tem festa aí no seu município, manda também aqui pra gente qual a sua expectativa pra este mês de junho. A gente traz informação agora. Uma obra da iniciativa privada, através de uma parceria com o governo do estado, foi inaugurada no sábado. O posto da Polícia Rodoviária Estadual, na rodovia Milton Marques de Medeiros. Instalações modernas, vidros blindados, câmeras de segurança e até suíte. Essa é a cara da nova base da Polícia Rodoviária Estadual, que está pronta para funcionamento. Uma parceria público-privada possibilitou a construção, entregue nos mínimos detalhes. Em conversa com o comando da polícia lá em Natal, há três anos atrás, a gente falando da situação de segurança, e é uma informação que todo mundo tem, que a segurança é o ponto hoje que atinge a toda a sociedade, né? E aí eles falaram exatamente da carência dessa estrutura, que seria importante, e aí eu me dispus a fazer esse projeto. A gente elaborou isso em conjunto com a própria polícia, com o comando, com o pessoal de engenharia. E aí agora o resultado é a entrega desse posto, que vai atender muito bem essa região. A nova base do policiamento rodoviário fica localizada na rodovia Dr. Milton Marques de Medeiros. O prédio conta com uma estrutura moderna e totalmente equipada, o que vai facilitar para quem trafega nesse perímetro uma maior segurança. E também fiscalizações serão intensificadas por parte da Polícia Rodoviária Estadual. Base concluída, faltam apenas detalhes simples e pequenas correções de pintura, mas nada que interfira no desenvolvimento do trabalho. Os policiais já estão a postos na base, nós estamos concluindo a parte de transferência do material carga do antigo posto para cá, mas o antigo posto ainda ficará com o patrulhamento observando as instalações. E as atividades aqui já se iniciaram já, os policiais já estão na base, inclusive nós temos aqui a presença, como o comandante Castelo Branco falou, já temos a presença aqui do pessoal da Secretaria de Estado da Tributação, que dentre outras instituições, a própria Polícia Militar com Policiamento Ostensivo Geral, é uma importante ferramenta que atenderá toda essa região aqui da cidade de Mossoró e a sociedade pode ter igual de uma forma geral. É um posto que dá dignidade a todos os militares do comando de policiamento rodoviário, sem falar na questão da segurança que ele traz para a região, porque é uma importante rodovia estadual, que é a 117, que liga dois municípios muito importantes, o Governador e Mossoró. E sem falar que vai servir de apoio para outras ações de segurança pública, fiscalizações da Secretaria de Tributação, outras ações sociais que possam ser feitas aqui, a base está preparada para isso. Então, muito se esperou, né, por essa inauguração, se esperava também que fosse inaugurado no sábado a leste-oeste e terminou o que ficou para depois, né, Vonul? Pois é, Carol, é muito importante que estas obras que beneficiam a segurança pública, que elas possam acontecer, que elas possam se multiplicar, estas parcerias público-privadas. No entanto, é importante que a gente fique atento também sobre o uso político de uma ferramenta como esta, que é a base ali agora da Polícia Rodoviária Estadual. Passo todo final de semana via construção, foi muito rápida a construção e agora a entrega, já o pessoal lá já está trabalhando, os policiais, a gente percebe que é realmente uma obra muito importante. Beneficiou também o empresário, que agora traz ali uma certa segurança ali para os empreendimentos ali do setor. E, claro, dá uma organização no trânsito ali nesta RN, que é muito movimentada, a RN Milton Marques de Medeiros. Que possam se repetir obras com este tipo de parceria público-privada, né? Fiquemos atentos ao uso político, como eu disse, e, Carol, sempre que surgir novas parcerias como esta, é importante que se parabenize o empresário. O empresário teve ali a iniciativa, o governo do Estado aceitou, e que possam utilizar da melhor forma possível. O policial falou em várias ações que podem ser feitas. E tomara que não fique só na teoria, que possam realmente fazer e realizar várias frentes de fiscalização, principalmente ali naquela nova base. É importante, sim. Vamos agora conversar sobre o trânsito municipal. Luiz Correia, diretor executivo de mobilidade urbana aqui de Mossoró, está aqui com a gente. Luiz, boa noite. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Começando pelo pingo da meia-dia. Teve muito movimento, era muito carro, muito ônibus, é de caravanas que vieram participar do evento aqui em Mossoró. O balanço do trânsito no último sábado aqui foi dentro do planejado? Foi considerado positivo? Boa noite. Pois é, a gente trabalhou dois meses antes nesse planejamento. E nessa última semana era trabalhando à noite, até 3, 4 horas da manhã e voltando muito cedo lá para a secretaria para a questão teórica e na prática nós iríamos lá para o local. Ver se o trio dava para passar, acompanhar a vida do trio, retirar partes ou reconstruir partes do canteiro, ver se realmente a multidão dava para percorrer com segurança, ver se o gradio não iria atrapalhar de uma certa forma. Então foram vários pontos que foram estudados, graças a Deus, transcorreu como aquilo que nós planejamos. Logicamente a gente previa mais ou menos um percentual, mas superou um pouquinho a mais aquilo que nós estávamos estimando, a multidão de pessoas. E a gente agora, a gente saiu na reunião há pouco tempo, logicamente já planejando ainda o Mossoró Cidade Junina, mas também já com um dedinho que o prefeito disse, olha, vamos preparar o pinho do ano que vem. E dentro destas possíveis melhorias, o que é que vocês observaram ali que vocês vão ter que organizar e vão ter que já pensar a partir de agora? Olha, a gente pensa, vamos ver, logicamente isso depende muito de alguns detalhes que é planejado juntamente com o prefeito. O primeiro ponto é o ponto justamente de ampliação do percurso. Ah, vai ampliar? Não, pessoal. Isso é planejamento, essa ampliação do percurso. Nós percebemos também que a parte administrativa, a parte de planejamento, ela saiu a contento. E depois nós vamos, com essa ampliação, nós vamos também planejar outras estratégias, justamente as estratégias de receber melhor turista, de alimentar melhor aquelas pessoas que tratam diretamente com turistas da nossa parte. Nós, há 15 dias, promovemos um curso para taxista e motorista de aplicativo. A gente vai ampliar isso para o mototaxista, vai ampliar isso para o sistema de transporte público e as outras pessoas que trabalham diretamente da nossa pasta com o turista que vem nos visitar. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco a gente volta e conversa mais com Luiz Correia sobre o planejamento do trânsito em Mossoró para o evento Mossoró Cidade Juninho. E aí E aí E aí E aí E aí